Você vai ver na edição de hoje, foragido da justiça da cidade de Teoflotone é preso em Itaubim, no Vale do Jequitionha. A operação policial apreendeu com ele uma pistola 9mm municiada. O suspeito pode ter participado de um homicídio na cidade de Ponto dos Volantes no dia 22 do mês passado. Em Governador Valadares, Lobo Guará é capturado na área de uma fazenda na Ibituruna. O bicho estava ferido e foi levado para uma clínica veterinária da cidade. Um caso tenebroso da cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce. O homem pode ter que pagar na justiça mais de 130 mil reais pelo abandono do pai de 65 anos. O homem portador de deficiência foi abandonado pelo filho. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record